Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Mengão traça a estratégia para contratar Jorge Jesus. Vou falar sobre isso, vou falar de um negócio fechado, Flamengo vende o seu primeiro jogador na janela. Vou falar também sobre dois jogadores que vão passar por uma cirurgia hoje e vou falar sobre Davi Luiz, que ontem, após a partida, largou o aço no comportamento da equipe. Então assiste o vídeo completo, não pula se quer uma parte, pra ficar por dentro de tudo o que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Mano, é muito importante você que não é inscrito se inscrever no canal. Então, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito em nosso crescimento e como eu sempre digo, galera, é muito importante para o nosso canal. Então, se você não é inscrito, só se inscrever aqui embaixo, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, beleza? Bom, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo, eu começo falando da derrota de ontem, que pelo amor de Deus, deixou o torcedor rubro-negro triste e chateado no Maracanã, 41 mil torcedores num jogo que já não valia mais nada para o Flamengo. O Flamengo já é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro e essa tabela não vai mudar. O jogo não valia absolutamente nada, mesmo assim, 41 mil pessoas foram até o Maracanã para empurrar, para apoiar e o Flamengo perdeu para o Santos de 1x0, com o Gabigol perdendo o pênalti, com o Gabigol perdendo o gol de cara, enfim, assim, é muito triste a gente ver a postura que o Flamengo joga no final dessa temporada e após a partida, Davi Luiz estava bem chateado na entrevista que eles dão lá para a televisão, né? Ele disse assim, sobre as vaias da torcida, as vaias fazem parte de um grande clube que se acostumou a ganhar. Cabe a nós, no caso os jogadores, ter a humildade de reconhecer o que não fez de bom e melhorar. Aqui mostra que Davi Luiz está incomodado com alguma coisa dentro do elenco, que ele fala assim, no futebol você tem que ter brilho, força de vontade, esse grupo precisa amadurecer e crescer, são essas lições para o ano que vem. Então mostra que Davi Luiz não está muito feliz assim com algum comportamento de alguns jogadores dentro do grupo do Flamengo, parece que ele ficou bem chateado, está bem chateado com alguma coisa que está acontecendo, espero, como eu tenho falado aqui nos nossos vídeos, espero que o Flamengo corrija esses erros, que o Flamengo resolva esses problemas e que em 2022 a gente volte a ser campeão. Tem muitos problemas, tem muitas coisas que precisam ser resolvidas e um clube campeão não pode vacilar. Por falar nisso, tem um outro problema que o próprio Flamengo postou em suas redes sociais. Abre aspas para o Flamengo. Na próxima terça-feira, dia 7, hoje, no Hospital Barra Dó, o atleta Rodrigo Caio realizará uma artroscopia no joelho direito. Isso aqui já tinha sido falado, a gente já tinha falado sobre isso aqui no domingo. O procedimento será conduzido pelo doutor Marques Ramos e supervisionado pelo médico Márcio Tanuri. E daí ele diz, todos os atletas serão assistidos pelo departamento médico. Seguindo a programação do departamento de futebol, César e Vitinho farão uma artroscopia no reparo do menisco medial do joelho direito. Ambos procedimentos serão realizados pelo doutor Marques Ramos e supervisionado pelo médico do clube Márcio Tanuri. Daí eu pergunto, gente, o César acabou de operar? O César ficou seis meses parado porque operou e vai ter que fazer uma artroscopia de novo? Ele acabou de operar? Ele não jogou depois que ele voltou? Mano, tem alguma coisa que tá muito errada nesse departamento médico, mas tá muito errado mesmo. Isso é um problema. O Vitinho vai ter que fazer uma artroscopia, mas tava jogando ontem, jogou ontem. Desde de agosto, eu acho, de abril que o Vitinho tá sentindo o joelho e só agora vão operar o Vitinho? Gente, pelo amor de Deus, pode ser que eu esteja errado na minha colocação, mas como é que pode? O César acabou de sair de uma cirurgia de joelho, o César acabou de voltar, ele nem jogou depois que voltou, só treinou e vai ter que fazer uma artroscopia. Alguém me explica isso? O que falta, eu já falei aqui no canal e volto a falar, é agarrar no braço do Tanuri, é o senhor Marcos Braz, vice-presidente de futebol, agarrar no braço do Tanuri, botar o Tanuri sentado e falar assim, vai lá você e se explica pra imprensa. Vai lá se explicar pra imprensa. Porque de fato, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo no departamento médico do Flamengo. Gente, essa do César é o cúmulo do absurdo. O César operou o joelho, o César voltou, voltou, mas não jogou, ele só voltou, não jogou e agora vai ter que fazer uma artroscopia. Complicado demais, o Rodrigo Caio faz hoje, o Vitinho e o César devem fazer nos próximos dias. Espero que todos os jogadores se recuperem 100% e fiquem bem, porque esses caras merecem, esses caras trabalham demais, beleza? Bom, falar agora sobre o primeiro negócio fechado do Flamengo na janela. O Flamengo vendeu o seu primeiro jogador por um milhão de dólares, cinco milhões e seiscentos mil reais. O Flamengo vendeu o Max Volante para o Colorado Rapids, lá dos Estados Unidos, clube que joga a MLS, que é a Million League Soc. O valor foi de um milhão de dólares. A informação foi divulgada primeiramente pelo Globosport.com, meu parceiro Carlos Geraldo Mota, que vocês conhecem como Caio Mota, que deu a notícia da venda do Max por um milhão de dólares para o Colorado Rapids, clube dos Estados Unidos, vai disputar a MLS. O Max, que está emprestado ao Cuiabá, então agora acaba o Campeonato Brasileiro, termina também o empréstimo dele. E já na próxima temporada ele viaja para os Estados Unidos para jogar o futebol norte-americano. Eu torço para que dê tudo certo para o Max, que ele se dê muito bem por lá pelos Estados Unidos. E que coisas boas aconteçam para esse menino, um menino muito bacana, um menino muito legal, que enquanto vestiu o manto teve raça, deu vontade, foi emprestado para o Cuiabá. Mesma coisa, raça, vontade, desejo de ganhar sempre e agora está sendo vendido lá para o futebol dos Estados Unidos. Tudo de bom para o Max, tudo de bom e tudo dê certo para ele. Bom, mudar de assunto agora, falar sobre Jorge Jesus, porque o Flamengo já definiu o modelo de negócio com o Mister. A situação é a seguinte, já falei aqui no canal, volto a repetir. A situação do Jorge Jesus é horrorosa, é horrorosa, é horrível lá no Benfica. É uma situação muito ruim. Como eu disse ontem, torcedores do Benfica criaram um site, é tipo um abaixo assinado esse site, que a galera entra e meio que vota lá para o Jorge Jesus ir embora. Tipo assim, os caras estão querendo tirar o Jorge Jesus de vez do Benfica. Eles querem tirar ele de lá. A situação dele não é boa, pressão muito grande. Amanhã o Benfica vai jogar contra o Dínamo de Kiev. E se o Benfica perder, o Benfica está eliminado da Champions League. Ponto, pronto. E daí, há uma grande possibilidade. Pessoas de dentro da diretoria do Benfica já estão esperando que isso aconteça para demitir o Jorge Jesus. O Flamengo já definiu que só vai fazer proposta para o Mister se o Mister for demitido. Enquanto o Mister não for demitido, o Flamengo não vai se movimentar com respeito a ele. O Flamengo está esperando, está aguardando, o Flamengo tem tempo e amanhã vai ter esse jogo importante contra o Dínamo de Kiev. Se o Benfica perder, acabou. Provavelmente, estou falando de probabilidades, ele vai ser demitido. E daí, ele sendo demitido, o Flamengo vai fazer as propostas para o Jorge Jesus. Como o próprio Marcos Braz disse, que o Jorge Jesus é uma opção e é esse movimento do mercado que o Flamengo está esperando para contratar ou não o Mister Jorge Jesus. Eu queria saber de você, você esperaria o Jorge Jesus ser demitido do Benfica ou já procuraria outro técnico? O que você faria se você fosse o Flamengo? Já estaria negociando com outro ou estaria esperando o Mister ser demitido do Benfica? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando que o seu comentário, ele é muito importante para o nosso canal, tá certo? Galera, estou indo para a Goiânia agora de manhã. Daqui a pouco eu estou chegando no Goiás. Eu gosto demais de Goiânia. Último jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Eu estou chegando hoje. O Flamengo chega amanhã, no final da tarde. Você vai acompanhar toda a cobertura também em nosso canal secundário, nas nossas redes sociais. Flamengo e Atlético Goianiense. Jogo aí válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, eu estou chegando lá na capital do Goiás. Estou chegando em Goiânia. Não deu para segurar as mágoas, então eu voltei. É tipo isso, beleza? Rapaziada, o de hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Ah, por falar no Goiás, por falar em Goiânia, deixa eu mandar um abraço aqui. Cadê, meu Deus? Eu até marquei aqui o nome do rapaz. Ah, Carlos Henrique e Enzo Gabriel. Deixa eu mandar um abraço para eles aqui. Vanusa Alves também é mãe deles. Pessoal lá do Goiás, um abraço aí para vocês, beleza? Quem quiser comprar camisa, calça, produtos oficiais do Mengão, loja Nação Ouro Negra da Rodoviária. Dá uma tossidinha aqui, quase bom. Se você ir lá e encontra todos os produtos oficiais do Flamengo, por um preço muito bom, eles entregam em sua casa, em qualquer lugar do Brasil. É só chamar no WhatsApp, tá? 21-998-64-6665. 21-998-64-6665. Chama lá, fala que viu aqui e é isso, beleza? Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu e é nóis.